Bonjour mes amours, ça va? Oui? Hoje é uma canção, uma outra canção composta pela Carla Bruni Sarkozy Lembra a gente quando a gente aprendeu aquele Camadie? Conversamos bastante sobre ela, várias fofocas Até uns veneninhos também Mas hoje a música, vocês tem que prestar atenção nas entrelinhas, tá? Não vou ficar explicando tudo porque eu fico meio sem jeito Mas vocês, que são inteligentíssimos, muito mais inteligentes Vocês vão entender A música se chama Le Plus Beaux de Cartier O mais bonito, o mais lindo do bairro Olha como é que ela é Picante Carlinha Vejam só Regardez-moi Olhem para mim Regardez-moi Je suis le plus beau du quartier Je suis le bien-aimé Eu sou o mais lindo do bairro Eu sou bem amado Apenas isso Dès qu'on me voit A partir do momento que me vem On se sentem Seduzidos, seduzidos Seduzidos, enfeitiçados Les femmes Les femmes As mulheres Elles me froulent Elas me roçam Elas passam bem pertinho Me tocam de pertinho Com o que? Com o que? De leur regard panché Com os olhares inclinados Regar, olhares, panché Inclinados Mais debruçados Bien malgré moi Bem, apesar de mim Malgré moi É, o que que eu vou fazer? Je suis le plus beau du quartier Eu sou o mais lindo do bairro Esse mon visage É o meu rosto Ma peau Minha pele Mon air suave O meu ar suave O meu ar terno Esse mon allure É a minha maneira de andar Allure Essa é a graça anglo-saxônica É a graça anglo-saxônica De macrambur Cambrur Do meu andar Quer dizer, ele anda O verbo cambrer, queridos Acho que a gente ainda não tinha visto isso É o verbo cambrer O que o cavalo faz Empinar Então ele Não anda assim Sabe o andar? De quem sabe que é lindo O malo Mas É, é o mais lindo e tal Ele tá achando que ele é James Fraser Só quem viu Outlander Sabe do que eu tô falando, né gente? É, de macrambur Esse mon sourire É o meu sorriso Ou bem Ou bem L'élegance distingue A elegance distingue De macrambur De macrambur De macrambur De macrambur De macrambur Qua que l'ançoa Ou que quer que seja Qua que l'ançoa C'est moi Le plus beau du quartier Sou eu Sou eu O mais lindo do bairro Tomem cuidado com a minha beleza Brené Gard Tomem cuidado Amabote Com a minha beleza Bote Amonixquise ambiguité A minha deliciosa ambigüidade Prestem atenção, tá? A minha deliciosa ambigüidade Exquise É deliciosa Se fosse mais bonitinha Exqui Terminaria em essa Aqui é exquise Je suis le roi Du désirable Eu sou o rei do desejável Apenas E Je suis Indesabiable De novo, queridos Indesabiable Então vamos devagarzinho O verbo habier Vestir Deshabier Despir Ele é o indespível Não se pode Ele não deixa que o dispam Tirem a roupa Je suis L'indesabiable Indesabiable Observez-moi Observez-moi De haut Em bas De alto A baixo Observem Ele Vous Não verrez Pas De Comme ça Vocês não verão Dois assim Vous Não verrez De Não, pardon Vous Não verrez Pas De Como ça Dois assim Lindos Como eu Je suis Le favori Eu sou Favorito Le bel ami Belo amigo De toutes Ces dames De todas Estas senhoras E de leur mari E Dois marido Delas E Dos maridos Delas Desculpe Aqui a Carla Escreveu Tudo no plural E De leur Marii Avec Esse Regardez-moi Regardez-moi Hum hum Je suis Le plus beau Du quartier Je suis Le preferi Eu sou O preferido Mes belles Victimes Minhas Belas Vítimas Voudre Sepandre Amé Lassé Gostariam De se inclinar De se Pandre Amé Lassé Com Como é que é Que a gente Amar o sapato Gente Com os meus Ih Eu me esqueci Lassé Que você Amar o tênis Amar o sapato Bom Vou fazer Entender O que é Que ela Gente Ângela O que é Que ela Se Bom No final Da música Eu digo É Eles Queriam É Me Belles Victimes Gostariam De se Pandre O verbo Pandre É Se enforcar Se pendurar Né Aqui Eu tentei Traduzir Por Se Se Inclinar Se Abaixar Até Os Meus Gente Menina Amar Eu No final De O Digo Vai Vim Sá Les Abime Isto Os Estraga Se Se Inclinar Cadarço Agora Volto Oh Então Eles Gostariam De Se Inclinar De Se Abaixar Até Os Meus Cadastros Isto Os Estraga 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 Pons Senhores Eles Eu Voudrei Tellement Me Desapier Gostariam Tanto De Me Dispir Sá Les Obstina Isso Me Dispir Eles Querem De Toda Maneira Estão Obstinados A Me Dispir Bien Malgré Moi Bien Malgré Moi Bem Apesar De Mim Eu Sou Mais Lindo Do Bairro Mais Mais Prenegar Da Mabote Ela Vai Se Repetir Tomem Cuidado Com Minha Beleza A Minha Deliciosa Ampigüidade Je Sui Le Roi Do Desirable Eu Sou Rei Do Desejável Gente Olha Quanto Vocabulário E Je Sui Indesabiable Eu Sou Indespível Existe Essa Palavra Indespível Observemo 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 De Alto Abaixo Vocês Não Verão Dois Assim Não Verão Dois Assim Lindos Elegantes Je Sui Le Favorit Eu Sou Favorito Le Petit Chéri O Queridinho Lembram De Chéri Que A Gente Já Explicou Eu Chamo De Cher Meus Amigos Meus Alunos Cher Cher A Gente Chama Só Quando Tem Uma Grande Intimidade Marido Mulher Noivo Noiva Namorado Namorada Mãe Filho Marido Mulher Pai Com Espírito Tem Que Ter Uma Intimidade Grande Para Chamar Cher E Aqui Ele Diz Que Ele É O Queridinho Quer dizer Ele Não É Só Querido Como Vocês São Meus Ele É Querido Mas Bom Já Entendeu Né Estou Muito Mais inteligente Je Sou Le Favori Le Petit Chéri De Tout Ces Dames De Todas Dessas Senhoras E De Leur Marie E Dos Maridos Delas Também Sim Aussi Oui Aussi Também Oui Carninha Carninha Ela É Assim Ela O que Ela Tem Que Falar O que Ela Tem Que Cantar Ela Canta Um CD Dela Em que Ela Canta Sobre E Ela Fala Assim É Uma Música Bonita Eu Gosto Dela Já Falei A Vocês Ela Tem Voz É Uma Voz Voz Tem Alcione Né Gente Ela Tem Uma Voz A Voz Tem Marisa Monte Que Eu Gosto Tanto Ela Ela Não Mas Ela Dá O Recado Ela Escreve Bem Teve Cultura Tem Cultura Assim Há um CD Dela Em que Uma Das Músicas Chama-se Rafael E É O Nome Do Ex Quer 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 Tem Prodão De Exes Vários Exes E Rafael Foi O Último Antes De Sarkozy Com Quem Ela Tem Um Menino Com Esse Rafael E Rafael Antovel Acho Que Isso E Ela Canta No CD Mesmo Estando Casalta Com Sarkozy Já Tem Bastante Tem Queridos Um Beijo Para Vocês Muito Grande Um Abraço Bem Apertado Bem Apertado De Toutes Ces Dames De Leur Marie Aussi